Salve, guys! Aqui é o Zete, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. A gente vai falar aqui a respeito das atualizações que estão tendo no Champions Arena, certo? E como vão ser adições de conteúdo que ocorreram nessa manutenção de hoje aí, que foi publicada por eles, beleza? Primeiro ponto, pra galera que não viu o link, isso vai estar na descrição. O Champions Arena, tendo em vista a quantidade de jogadores que vem perdido ultimamente, eles colocaram aqui um link que você pode acessar e prestar as suas sugestões, tudo certinho. De acordo com o rolê do Champions Arena, você vai responder uma pesquisazinha. Vai colocar aqui sua nota de satisfação com relação a ele. E você vai responder essa pesquisa e ir avançando pra próximos estágios, beleza? E aqui vai poder dar sua opinião sobre o jogo, pra eles poderem ter um feedback. Além disso, foi anunciado hoje, e ocorreu hoje, ou lançado ontem, e ocorreu hoje, uma das atualizações do Champions Arena, do qual acrescentaram dois novos conteúdos, né? Que é o State Board e State Story, que a gente vai ter missões exclusivas pra poder realizar e receber recompensas relacionadas a isso. Aqui, vamos pegar esse pedaço aqui da State Story e vamos dar uma traduzida, porque ele é interessante. Eu ia traduzir tudo, mas o Google Chrome não é o melhor rolê aí. Ok, as recompensas que a gente vai pegar no State Board, a gente vai conseguir listar numa Story exclusiva pra isso. Quanto mais alto for o nível da loja, maior será a percentual da recompensa, semelhante que a gente tem no coração da guilda, quanto mais alto a nossa maioria de prédio. Mais alto vai ser os valores que a gente vai pegar. Então, a gente teve aqui uns upgrades também relacionados ao Market, e relacionados aos campeões também, e alguns campeões que estão no meta da galera aí. Então, vamos lá. O Leopold não será mais encontrado em caixa de campeão aleatória rara. O que isso quer dizer? Quando a gente pega e completa o nosso login, com um intervalo de 14 dias, a gente pode ganhar um campeão da qualidade rara, da qualidade épica, na próxima menina de 7 dias é rara e 14 dias é épica. Então, o Leopold não vai vir mais nesse rolê. A Sofia não vai vir mais na outra caixa, né? Inclusive, as caixas da galera que não abriu. Aqui. E eles estão dando justificativa de quê? Isso se baseia no feedback dos usuários, tendo em vista que é injusto que os primeiros campeões dessa caixa, qualquer item comprado em uma mazinha irá diretamente para inventar. Ah, então o que acontece? Segundo eles, a galera estava reclamando que os campeões iniciais estavam sendo distribuídos nessas caixas, e com isso diminuía a chance de você pegar campeões novos. Ao meu ver, isso está meio errado, beleza? Tendo em vista que a gente precisa ter campeões repetidos para poder conseguir dar os uprates. E, ao que me parece, isso aqui é só uma maneira de fazer com que os fragmentos sejam dificultados de alguns campeões que estão no meta para algumas pessoas. E, como na loja de diamantes, para realizar a compra, a gente só consegue realizar com diamantes pagos. Isso faz aí com que a galera vai ter que caixar mais para poder conseguir pegar o menos rolês, beleza? O preço mínimo de trade de marketing vai sofrer algumas alterações com base no item. Também muda com base na categoria de mercado. Ou seja, a gente tinha um mínimo aí de 50 diamantes que a gente poderia colocar de preço, e isso vai ser alterado, né? Vamos ver aí como vai ser esse tipo de alteração, se vai ser positivo ou negativo. Mas, ao meu ver, a empresa está tomando medidas para que a quantidade de diamantes gaste sejam maiores, né? Você tem que gastar mais diamantes para conseguir as coisas. E por que estão fazendo isso daí, Zed? Provavelmente para poder suprir a vazão de jogadores que teve, beleza? Então, esse é o ponto que a gente tem que ver. Olha só. Categoria 1, 2, 3 e 4. Equipamento 50. Aí, categoria 2, 50 também. O mínimo. Categoria 3. A gente só pode colocar agora a partir de 75. Quadro a partir de 100. E o outro a partir de 500. Porque muita gente pegava equipamentos e passava também pelo marketing para outras juntas, tá? Então, o custo disso daí vai ficar um pouco maior também. O mesmo se aplicou aos outros itens como o Soul Stone e a aba outros, beleza? Então, realmente as coisas vão ficar mais caras e é bem mais cara mesmo, tá? Então, o marketing do Pedro e o Espelho vai acabar sendo vetado um pouquinho, mãe. Beleza? Ok, ó. Especial evento com maior chance de sumonar Lavinas, Afrina e Dia. A chance de sumonar esses três campeões só vão ser a mesma chance de sumonar outros tipos de campeões, né? Então, eles fizeram essa alteração também. Os três campeões continuam dando status de PvP e o bonus de VIP vai ser de 15%. Beleza. Ok, agora teve o balanceamento e ajuste aqui que foram os nerfs e buffs que a gente tinha comentado no nosso vídeo anterior sobre o Champions Arena. Vamos ver aqui como é que está essa questão. Tá? Vou dar um CTRL C aqui. E jogar aqui. Tô colado. Balanceamento de habilidades. Lavina foi ajustada. Só que a habilidade passiva mudou. Passiva, mantém a postura. Execução 1 por turno. Ataque mais 20 por 7. Defesa menos 20 por 7. Ela dá mais damage. E recebe mais dano também. Mantém a postura. Dois turnos. 30 por 7. 35. Aqui o balanceamento foi ajustado. Faço que as três campeões elas sofreram operações aí, né? Que vão deixar elas um pouquinho mais fortes no rolê de questão de ataque. Lé? E aí a gente botém essa situação que isso realmente é pra galera acabar gastando mais pontos no data. Ok? Alguns itens vão ser receber novos nomes. Foram renomeados apenas. Isso não vai sofrer óbvio de alteração. E aqui outros opendates. Vamos ver aqui. Random Players. Tchau. O interessante é que o que a galera pediu pra eles se consertarem e eles não consertaram. Vamos lá. Eu considero o ano no dia 12 e resolvo um teste simples durante a correspondência para evitar o macro utilizado. Botaram o sistema de capture, né? Para poder pegar e ver se a galera está utilizando o macro na arena ou não. As batalhas são desativadas 5 minutos antes da seleção de ser servidor. Beleza. Mano, concluindo aqui essas atualizações. O jogo vai ficar mais play to 1, tá? Vamos bater bem sincero aqui que o jogo vai ficar mais play to win e eles vão resolver no sistema de balanceamento da arena. Beleza? Então, nessa atualização é ponto negativo para o game e infelizmente está se mantendo o rolê que a galera foi falando, né? Que o jogo está ficando mais e mais e mais e mais para queixa. Então, essas são atualizações e infelizmente, essas são atualizações. E é isso. Vamos para cima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!